Um vídeo que passou a circular na internet mostra um homem em uma embarcação tentando acelerar o motor do barco para fugir de uma criatura misteriosa que surge no rio. O bicho o persegue com velocidade e seus olhos brilham no escuro. Veja o vídeo. O bicho o persegue. Alguns internautas disseram ser uma ariranha, outros um jacaré. Já outros questionaram que a embarcação está com o motor ligado, mas que a mesma está parada. O que sugere que o bicho pode ter sido colocado digitalmente, se tratando de uma montagem. E você, o que acha?